É que eu não queria ficar com o nome de Eulotrack? Eu não sou. Estás a fazer partilha, não? Não. Tá, Eulotrack. Faz partilha que eu já te ajudo a reparar disso. Faz partilha. Pronto, vai ao meu canal. Ah, pode ser também aí. Também pode ser aí. Vou deixar para baixo. Evitado aí. Vai ao meu canal. Ah, pode ser também. Você sabe o que a... Agora é o problema aí. E muda também a descrição. É. Mais competitivos. Braços direitos e senhores. Foi isso que eu pôs. O que é que tem? Não quino. É... Muito bem. Iosso é efeito. Um grande fico que a gente vai falar aqui. inglês promete uma cena em português está foda guardar as alterações já deve estar já foi guardado já ah, esqueci que estava em like vejo que pensei aqui a computar ainda por si uma canto malabra aceitem o meu logo está-se vendo não sei o live está o live está lá dentro está lá dentro estou aqui vendo o vídeo direito top som o 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 país eu acho que era é a da sua alma masquerda o 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